Ó, esse daqui é o McDonald's, o Big Mac aqui de Toronto, parece que tá tudo bem, vou até pedir ainda um pouquinho de molho tártaro, que eu gosto de comer com as batatinhas fritas, tudo bem, não parece que tá chutado que nem o daí do Brasil, né, é isso aí.